A lançada do bem, estamos aqui reunidos para que possamos trazer até vocês a mensagem psicografada do grupo espiritual. A mensagem psicografada, ela não é apenas uma forma de estar interagindo com a espiritualidade. Pelo contrário, é assim com as deficiências que emanamos no nosso corpo físico, emocional, espiritual e mental, é assim que os nossos mentores nos veem. A partir daí, a mensagem psicografada traz até vocês o que é necessário mudar hoje. Mas não dá a teclas árvore, não traz a corda para sair do poço. Vocês têm um acesso ao que vocês estão emanando no campo físico, mental e espiritual. Mas é necessário algo mais, o movimento interno, a vontade de mudar, a crença em si. Tudo é um conjunto. Eu, em 2004, eu, para vocês terem uma ideia, eu recebi do meu grupo espiritual muitas mensagens durante um ano inteiro. Muitas mensagens. E se eu fosse copilar todas elas, o que eles queriam de mim é que eu desse o salto corajoso. O salto corajoso. O salto corajoso é mais ou menos assim. Vocês estão de frente para um abismo. Vocês sabem que vocês vão conseguir pular. Mas o medo, a vontade de ficar na mesmice, faz com que vocês fiquem no outro lado. Então, durante um ano inteiro, todas as mensagens, o resumo delas, só dizia essa mensagem. Dê um salto corajoso. Quer dizer, eu demorei um ano para tomar uma consciência, para acreditar no que vinha através de mim das mensagens. Acreditar nessa conexão sagrada que me rege para mudar a minha vida. Então, tenha um entendimento disso. Eu vou estar lendo a mensagem uma a uma. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, é só mandar pelo Face para mim. Ou, se vocês quiserem ter um atendimento comigo via Skype, é só também mandar inbox. Porque o atendimento via Skype também é muito importante. Porque dá para você começar a destrinchar mais cada parágrafo da mensagem. Cada campo dá para destrinchar mais. E como eu tenho essa mediunidade de frustração, eu consigo perceber o que está ocorrendo de errado na sua vida e também o que está de negativo. Eu agradeço humildemente essa oportunidade que vocês me deram, para que nós todos possamos aprender com essa caminhada, através desse conhecimento das mensagens psicografadas do grupo espiritual. Muito obrigado e hoje nós vamos estar postando as mensagens uma a uma. Em cada vídeo nós vamos ter de 10 a 15 mensagens. Ok? Então, vamos lá? Mensagem psicografada 101 Ser corajoso não é adjetivo de valentia, de encarar tudo e a todos com a força da palavra. Ser corajoso é adjetivo de ter uma disciplina equilibrada e agir com sabedoria. Na maioria das vezes, tu, poder supremo, trazes a força da palavra para ganhar um conflito. Diante das situações difíceis que você estiver enfrentando, nunca use o poder da palavra, porque nem sempre tu estás na sabedoria. Fique firme com os pés no chão, mas equilibre o seu modo de falar com as pessoas. O segredo para a tranquilidade é, às vezes, o silêncio. O silêncio traz o equilíbrio das suas emoções e verá com a força da verdade que precisa entender do que acontece com o outro. Ser corajoso é saber falar. Nos momentos certos, ser corajoso é não ter vergonha, não ter orgulho de pedir ajuda ao próximo e, principalmente, dizer a palavra correta. Eu te amo. Ser corajoso é ser humilde, para reconhecer que tem limitações e pedir perdão quando errar. O erro é, na maioria das vezes, o maior caminho certo que você tem que seguir. Admitir o seu erro. Ser corajoso é saber de tudo isso e ter a coragem, a sabedoria e o equilíbrio para enfrentar todas as situações com os pés firmes no chão. Entenda a força que tu tens na palavra para equilibrá-la e trazer a vossa luz ao outro. Mensagem 118 Todos estão juntos nesta vida de passagem. Passagem que sempre virá para cada um que nascer na Terra para trazer o aprendizado. Quando chegar a hora de partir para o outro plano espiritual, é porque é o seu tempo nesta vida, e porque o seu tempo é curto nesta vida, é necessário trazer o aprendizado diário. E principalmente, os objetivos que tu necessita conquistar, trazer metas, uma formação mental equilibrada, uma mente organizacional. Todos estão nesta vida de passagem, todos estão nesta vida de passagem, e o tempo é curto. A vossa formação começa no útero de vossa mãe, que ali recebe a bênção de Deus. E é ali que você fica, por muito tempo, protegido. Mas agora, nesse momento, você precisa enfrentar o seu pior inimigo, tu mesmo. Eu te digo novamente, tu estás nesta vida de passagem. Pare de dispersar tanta energia. Pare de dispersar o que é necessário para você construir o seu reino aqui na Terra. É necessário ampliar o vosso mental para construir objetivos mais claros e concretos. Tu, na maioria das vezes, traz o pensamento denso, e as realizações não se firmam. Eu te digo novamente, todos estão nesta vida de passagem. Use o vosso tempo a seu favor. Use o firmamento da sua mente organizacional. Acredite que tu podes construir um amanhã melhor, mas é necessário, nesse momento, criar um foco e não desistir. Mesmo que pedras e mais pedras atrapalhem a sua caminhada. Quando ultrapassa cada pedra do seu caminho, nasce o grande gigante que sabemos que tu és. Novamente, todos vocês estão de passagem nesta vida. Esta mensagem, eles estão dizendo justamente que a pessoa precisa ter uma mente organizacional. Então, o que é uma mente organizacional? É você acordar e trazer precintos diários na sua vida. Além da rotina que você vive, você tem que cumprir algumas coisas para você poder chegar aonde o seu grupo espiritual está determinando. Então, se você precisa do firmamento do dinheiro, o que você pode fazer diariamente, cumprir além da sua rotina, cumprir um movimento diário para você construir o seu reino aqui na Terra. Através desses preceitos diários, você terá o que eles dizem da mente organizacional. E quando eles estão falando que todos nós temos uma passagem curta aqui na Terra, é porque realmente precisa se movimentar mais do que você está fazendo. Na realidade, você está fazendo muito pouco. Então, a sua espiritualidade está exigindo muito de você nesse momento, porque eles sabem até onde você pode ir. Vamos para a próxima mensagem? Mensagem 120. Você que está aí em seu conforto, em seu melhor, já parou para pensar quantas pessoas estão precisando nesse exato momento da vossa atenção, da vossa palavra de otimismo? Quantas pessoas ao seu redor precisam do seu abraço acolhedor, de um ombro amigo, do seu toque? Da sua palavra? Você já imaginou quantas pessoas nesse exato momento estão necessitando que você olhe para eles com a força do amor que existe internamente dentro de ti? Você já prestou atenção nisso? Por que queres tanto receber do outro, sendo que o outro necessita do que há de melhor em ti e que ainda tu não abriste essa flor do amor? És carente? Estás no desequilíbrio emocional? Mas tudo isso passará se começar a dar o amor de si para os outros. A grande flor que existe dentro de ti desabrochará. Pétala e pétalas e pétalas crescerão ao seu redor. Porque tu darás ao outro o amor que tanto queres, que tanto desejas, não custa nada e não irá trazer para ti desequilíbrio. Se você doar alguns minutos do seu tempo e fazer esta visita interior, para que você possa ver o quanto tu necessita desse amor, saberá que a grande receita, a grande cura está dentro de ti. Porque tu é a causa e a solução dos seus problemas. Muito bonita essa mensagem, né? Está dizendo assim, da força que essa pessoa tem, provavelmente ela tem um dom curador, né? Tem um dom espiritual. Então, o que ela precisa é reverter isso para as pessoas, né? Então, ela vai se sentir mais firme emocionalmente, equilibrar mais essa carência, desde que ela faça mais pelo outro, né? O que é fazer mais pelo outro? Através do toque, né? Abraçar, dizer eu te amo, eu gosto muito de você. Trazer um pouco, se despir um pouco das críticas, se despir um pouco dos defeitos que o outro tem. Mas começar, apesar de todo o defeito do outro, trazer esse amor. Porque o amor, como eles disseram, é a flor natural que você tem. Então, você nasceu, provavelmente você é filha das águas. Você nasceu para trazer essa doação no amor. A próxima mensagem é número 121. Deixa eu restar aqui depois, senão, 121. Estás vivendo e passando por momentos de mudanças e transformações. E com essas mudanças e transformações, está acontecendo muito atritos. Atritos com opiniões que divergem da sua. Todos estão em busca de condições melhores. Faz parte da vivência na Terra. Mas na ânsia de conquistar condições melhores, não estão medindo esforços para adquirir. Isso, tu não entende. E na maioria das vezes, acontecem os atritos. Tu necessita entender que o princípio básico para trazer as mudanças e transformações no equilíbrio é, acima de tudo, entender o outro e não criticar. E principalmente, reconhecer que também tu faz parte desse movimento. Para conquistar melhores condições, faça isso. Trabalhe honestamente e creia que tudo virá no momento certo. Mas nem todos irão ter condições melhores. Infelizmente, há a desigualdade neste mundo de que vocês vivem. Mas tu está nesse momento. Muitas coisas boas estão para surgir. Não o que tu queres, mas o que estamos te proporcionando. As transformações estão acontecendo. E muitas coisas virão ainda este ano. Acredite e tu se firmará no equilíbrio que tu necessita do entendimento dos atritos que existem no seu externo. Mensagem número 122. Todos são prisioneiros, prisioneiros da própria consciência. Aí, vem o arrependimento. Porque as coisas não acontecem da maneira que tu pensas. Antes de fazer, falar ou praticar algo, pense muito antes, para mais tarde não ficar se culpando pelo acontecido. Existem, na maioria das vezes, momentos em que se arrepende por ter feito algo. Mas tu já pensasses que era necessário cumprir esta lição para que houvesse o arrependimento e, principalmente, a colheita preciosa do seu amadurecimento? Sabemos que o seu amadurecimento tarda em chegar. Por essa razão, o arrependimento chega. É necessário trazer na vossa consciência tudo o que é necessário para transpor os obstáculos que se repetem na sua vida. E, através da sua consciência, você vai transformando diariamente o que é necessário em ti, para construir um acerto e uma forma de vida mais perfeita. As imperfeições da vossa vida estão gravadas no seu subconsciente, lições que se repetem. E essas lições estão trazendo a sua sabotagem das suas realizações. Não seja mais prisioneiro do que tu pensas, porque só assim se libertará dos círculos viciosos de estagnação. Entenda o caminho, entenda o caminho, as lições se repetem porque tu quer errar, porque tu quer pisar na mesma pedra. Se estiveres mais conscientes deste caminho, certamente ultrapassará o obstáculo e se libertará dos círculos viciosos de estagnação. Entenda isso, grande guerreiro da luz. É a lição do... Eu digo que esse do 122 é a lição do círculo, né? Às vezes a gente está consciente de um processo, mas o nosso subconsciente está tão encharcado de lixo que a gente acaba sempre fazendo as mesmas coisas diante dos processos, os mesmos processos que se repetem. Então, o que a mensagem está dizendo? Para você trazer um pouco da sua consciência, começar a ver, olha, eu não vou passar por aqui, porque aqui eu vou cair de novo. Eu já conheço essa história, eu já sei o que vai acontecer. Começar a olhar mais para o seu passado, do que aconteceu antes com você, porque aí você vai trazer uma determinação para poder superar o que tem que superar. E trazer essa balança mesmo, olha, isso aqui eu já fiz, eu já passei, eu não quero mais isso para mim, ok? Mensagem 123 Mensagem 123 Não abafe o teu choro, não esconda o teu sorriso, eles são sinais naturais do ser humano, para mostrar a todos quando estão na vibração da luz. A força do sentimento equilibrado traz a emanação da luz para si e para todos, mesmo até quando choras. Não esconda que tem medo, pois só os verdadeiros seres humanos sentem o medo. Não demonstre ser o mais valente, pois chegará um dia que a sua valentia não te salvará. Não desmonte, desculpa, não demonstre ser covarde, pois desta maneira ninguém saberá que é capaz. Mas, por que queremos lhe dizer tudo isto? Porque queremos que seja verdadeira, verdadeira com os seus sentimentos. Sendo verdadeira com os seus sentimentos, poderá espelhar o que é melhor de si ao outro. Sabemos das vossas aflições em relação ao amor. Sabemos da autodependência que necessita de ter a realização no amor. Mas, nunca mascare os seus sentimentos, porque o mundo precisa saber da sua verdade. O mundo precisa saber da força que tu tens para conquistar o que é necessário. Então, entenda esta lição. Nunca abafe o teu choro. Nunca esconda o teu sorriso. Porque é na sua verdade, é mostrando a sua verdade que trará a ramificação da luz de si para o mundo. Mensagem número 124 As dúvidas existentes são necessárias. Todo grande ser espiritual na Terra, quando desce nesta vida encarnada, traz a inconsciência de quem és. Por essa razão, as dúvidas são necessárias. A vossa vida muda, muda a partir do que tu pensas do que é a espiritualidade. És um poder na Terra, mas necessita implantar a força da razão, para construir degraus mais firmes e mais sólidos. Tens uma herança ancestral de cura, mas entenda nesse momento. Equilibre o vosso emocional, trazendo degraus mais firmes na razão. Assim, entrará na vibração da justiça, e dia a dia trará a colheita preciosa, mais firmamento no amor. Então, entenda a força que tens no pensamento para trazer à tona a razão. Equilibrando a emoção, construirá o poder que és na Terra. Próxima mensagem, número 125. Quantas dúvidas tem de si? Não percebe que quanto mais dúvidas tem, mais aniquila as vossas realizações, assim na Terra como no céu? Traz um poder ancestral grandioso, mas precisa limpar a sua linha ancestral. Existem, existe, desculpa, um ser da vossa família que desencarnou e necessita de luz. Quando a passagem desse desencarnado na Terra, ele teve processos do vício do álcool. A vossa vida anda a passos lentos, correntes vibratórias negativas, fazem com que você sempre desça ao degrau de origem. Sobe dez degraus e desce onze. Por mais que tenha essa força de querer trazer a mudança em todos os sentidos, sempre volta ao ponto de origem. O que te pedimos nesse momento que se reporte às vossas forças espirituais. Reporte ao Deus maior que está acima de ti. Sente e traga palavras divinas da oração para transformar a sua vida e principalmente limpar a sua linha ancestral. Através do poder da oração, trará mais equilíbrio para o que tu necessitas nessa Terra. Transformando o seu interior, transformará a sua alma. Transformando a sua alma, trará a ascensão da sua linha ancestral. O que queremos dizer para ti? Que tens um poder mediador de energias. E para isso terá que seguir a missão. Salve a vossas forças. Na realidade, o que eles estão falando para essa pessoa acordar? Porque assim, tem um poder espiritual muito grande, tem uma mediunidade. E se ela não entender isso, se ela não se reportar às orações, se ela não viver pela oração, se ela não viver pela espiritualidade, a vida dela vai ficar assim, sobe dez degraus e desce onze. As coisas não acontecem. Fora isso, também foi detectado que tem um espírito da família, né? Um espírito da família... Desculpa. Tem uma pessoa da família que já faleceu e teve o vício do álcool. Então, isso também está mostrando que essa pessoa tem um firmamento ancestral muito grande. E precisa, essa pessoa, a número 125, ela precisa começar a desenvolver, evoluir espiritualmente, para automaticamente, tanto a sua linha descendente como a sua linha ascendente também vai evoluir. E aí, automaticamente, a vida também começa a crescer em todos os sentidos, né? Mensagem número 126 Vieste para esta terra com o poder sagrado da justiça. E todo aquele que tem o trono da justiça sobre si, padece de conflitos emocionais. Sabemos da história do vosso pai. Sabemos das sequelas emocionais que carrega do vosso pai. Mas também sabemos que existem rituais magísticos contra ti. Porque ainda não albergastes a força para sair desse poço que estás. Precisamos de ti muito mais firme do que imagina. Precisamos de ti muito mais forte do que imaginas. Sabemos dos transtornos, dos tormentos que vives quando fechas os olhos para descansar o seu corpo físico. Mas também sabemos da sua submissão em relação a tudo isso. És um covarde diante do que está aparecendo. És um covarde diante do modo de vida que tu pensas que é para si. Precisa ser valente. Precisa romper com todos os processos que te ligam a esse circuito magístico. Necessitamos de ti mais forte, mais elevado, para que determine movimentos, movimentos para que saia dessa submissão que estás nesse momento. Desperte o poder supremo, creia que tudo mudará através da vossa força. É, que assim seja, eles falam, assim se concretizam. Vocês já estão determinando, né? Número 126. Você está com um problema, você está com um processo, mas eles precisam da sua força. Se você costuma caminhar, um exemplo, quando eu falo força, se você costuma caminhar, um quilômetro por dia, eles querem que você caminhe dois. Porque esse um quilômetro está acontecendo, você está sendo visto por energias. Isso para eles é o fim. Então, eles precisam da sua força, da sua determinação, de coisas que você faça diferente na sua vida. Você precisa de fazer de movimentos diários, movimentos diários, diferentes, para que as coisas comecem a se firmar. Mensagem número 119. Por que não ser um otimista nesta vida? Sempre esperando pelo melhor, sempre achando melhor, sempre criando o melhor. O otimismo conduz ao poder. O pessimismo conduz à fraqueza e ao fracasso. Deixe que o poder de Deus brilhe em você e através de você, criando à sua volta um mundo de beleza, paz e harmonia. Se a sua visão do mundo é otimista, você anima as almas que te rodeiam. As pessoas que te cercam também recebem essa força de otimismo. O seu otimismo vai atrair mais otimismo e crescerá como uma bola de neve. Há sempre uma esperança, mesmo que seja só uma pequena e excitante chama no começo. Cercada de mais esperança e amor, numa atmosférica propícia, a pequena chama se transformará numa fogueira e continuar crescendo, até que você esteja inflamado com o combustível de Deus, que é imperecível e infinito. Nesse momento, é necessário você crer na sua força de otimismo, para que você possa se libertar de todos os processos que se repetem em vossa vida. Nessa vibração que se repete, encontra sempre a sua falta de crença em si. Por isso que eu te digo, beba a força do otimismo. Beba a cura que necessita através do otimismo. Salve força da luz. Ok? Obrigada, minha gente. Um beijo a todos. Muito obrigada. 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 Obrigada.